Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando a minha confreira da Academia Shakespeare de Letras, a professora Ana Karina. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro. O livro, como ele disse no primeiro bloco, chama-se Uma Breve Teoria do Poder. E foi editado por uma editora maranhense, de um historiador maranhense, também meu confrado no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, José Loredo Filho. Então, como é maranhense o livro, foi editado e é prefaciado pelo Ney Prado, que foi um grande jurista, e os dois são falecidos. E para um outro confrado meu na Academia Brasileira de Filosofia, Antônio Paim, esse post-faciôr, que é o nome dele e o Ney Prefaciô, eu creio que a senhora que exerceu o poder na cidade de Cruzeiro, um livro para os detentores do poder. Mas a nossa conversa, que foi bem coloquial, bem familiar, lembrando aspectos interessantes desses contatos que eu tive no Maranhão, principalmente num caso em que, embora os argumentos fossem subsistentes, aquilo que eu ia apresentar para o presidente Collor, eram argumentos que já estavam sendo constrados pelo ministro Gilmar Mendes, o que levou o Edson a valorizar algo que, na verdade, o que eu ia dizer, ele já tinha colocado lá, deu um toque familiar e coloquial ao nosso programa. Agora, eu gostaria que a senhora continuasse nesse segundo bloco, a minha querida confreira, falar um pouco, quando eu interrompi para falar São Baranhão, da sua atuação dentro da Prefeitura e, depois, nesses conselhos, a senhora voltou a participar, no momento que deixou de ser prefeita de Cruzeiro. Perfeito, doutor Ives. Primeiro que é um orgulho muito grande poder fazer parte da academia, justamente o William Shakespeare, e ter o senhor como uma inspiração para todos nós. O senhor sabe disso, o senhor inspira para todos nós, aquela questão, assim, de que todos querem estar do lado das pessoas que estão do bem, que têm cultura, que têm conhecimento, então, para mim, é um privilégio poder estar ao lado do senhor e esse convite muito honroso, que eu já disse que é um presente de 2021 para mim estar aqui. Bom, doutor Ives, conforme eu falei para o senhor, é um sonho. Eu sou uma pessoa que, por formação, eu sou filha de engenheiro, eu sou neta de engenheiro. O meu avô foi o primeiro engenheiro da Prefeitura de Cruzeiro. Foi um dos primeiros engenheiros da Central Ferroviária do Brasil. Então, eu tenho esse lado meu, assim, muito do executivo e de cuidar das pessoas. Então, a minha formação, como eu disse, é administração, é também como professor e cuidar das pessoas, que é uma missão, uma vocação. Eu tive o Instituto para Crianças Carentes por 16 anos, lá em Cruzeiro mesmo, com carinha de criança. Então, quando eu me tornei prefeita, foi um sonho realizado de mais de 10 anos. Eu sonhei em ser prefeita da minha cidade. E isso, conforme o senhor falou, é até uma coisa interessante de colocar aqui nessa entrevista. O Márcio Tomás Bastos, carinhosamente, nosso querido Márcio, que quando eu visitava ele, quando o ministro da Justiça, ele falava para mim, olha, na cara, meu sonho era ter sido prefeito da cidade que eu nasci. Se eu ver como é que é, às vezes, um santo de casa, às vezes, não faz tanto milagre. E era um sonho dele, que ele acabou não, enfim, tendo esse privilégio que eu tive. Mas fez, claro, uma carreira brilhante, como um criminalista, como ministro. E eu posso dizer para o senhor que eu deixo um legado muito grande, é um amor muito grande, que é verdadeiro, por ter sido a primeira mulher eleita na cidade, a primeira mulher reeleita na cidade e que levou para a cidade e deixou um legado muito grande, primeiro, foi a primeira mulher a fazer o projeto Minha Casa Minha Vida, o Vale do Paraíba. Então, o senhor chega lá, antigamente, o senhor imagina uma cidade de 100 mil habitantes que você levava uma hora para sair da cidade porque tinha uma pontezinha vicinal. Então, você sair de uma cidade, levar uma hora dentro de uma ponte vicinal, eu tinha um grande projeto da cidade, que era o sonho dos munícipes, que se chamava, carinhosamente, Terceira Ponte. Mas a Terceira Ponte, ou ironia, ou não, do destino, o senhor vê, hoje chama Diogo Basso, que é o nome do nosso querido pai do ministro Marcio Basso. Ele me pediu para isso. É um complexo viário, doutor Ives, que mudou completamente o cenário da nossa cidade. Porque antes você saía e levava uma hora, esse complexo viário que são dois viadutos, um, na verdade, que tem ali a ferra por baixo, uma ponte sobre o rio Paraíba, que o senhor sabe precisa da licença ambiental, da ANA, Agência Nacional de Águas, do IBAMA, tudo isso, eu corri atrás para realizar esse sonho de mais de 40 anos nos munícipes de Cruzeiro. Então, esse é um marco histórico no meu mandato, que é o complexo viário, um deles. Posto isso, é habitação, escolas, é creches, onde nasceu o Cruzeiro, o Museu Marjora Novaes, tudo que eu levei para Cruzeiro é FATEC, que o governador Alckmin me deu, o prédio físico, ou seja, não só os cursos, o senhor entra hoje na nossa cidade, na minha cidade, eu tenho orgulho de dizer que você passa do chamado Terceira Ponte, esse complexo viário, que o senhor consegue, da cidade de Cruzeiro, em cinco minutos, o senhor já está ali em Passa 4, como o senhor citou, porque a Cruzeiro é a divisa São Paulo e em Minas. Então, deixo um legado como mulher, que levou habitação, educação, meio ambiente, mais do que isso, turismo, música, teatro, eu levei para a cidade de Cruzeiro, para o senhor ter uma ideia, o tenor Tiago Arancan, que estava chegando de Mônaco, que fez agora, recentemente, o Fantasma da Ópera, a última apresentação, a última questão que teve aqui em São Paulo, é uma pessoa de visão, que sempre quis cuidar da população, dando para elas, não só habitação, que é um direito, geração de empregos, que em 2012, Cruzeiro, foi pelo Caged, a cidade que mais gerou emprego no Vale do Paraíba. Então, eu sou uma mulher, assim, muito feliz por ter honrado o nome dos meus pais, honrado o nome do meu avô, que foi engenheiro, o meu pai, que foi o fundador e levou, implantou o Teatro Amador de Cruzeiro, podendo levar, inclusive, como eu falava para o senhor, ao alívio, teatro nas escolas, teatro nas praças. Eu tive o prazer de receber também o nosso maravilhoso maestro, João Carlos Martins, que é irmão do senhor, que fez espetáculos belíssimos para nós lá em Cruzeiro. Então, eu só posso dizer que eu sou uma pessoa grata de ter feito esse mandato, dizer para o senhor que não foi fácil. No meu primeiro mandato, ainda com os vereadores, tudo bem, no segundo mandato, eu tive o Márcio sobre isso, carinhosamente, o Márcio Tomás Bassos e muitos outros colegas do senhor, como o doutor Nalini, como pessoas de bem, eu tive, eu sofri realmente também, um, eu diria assim, um golpe realmente, como mulher, é que a história está lá para mostrar, mas que eu, com muita garra, determinação, vamos dizer assim, transparência, honestidade, o senhor tem um colega também de turma, com certeza, o doutor Manuel Bandeira, que fez até um parecer, porque eu tive no meu segundo mandato, os vereadores queriam, de todo jeito, que eu não estivesse lá. O que não é interessante, né, doutor, o senhor está acompanhando isso, uma mulher que não bebe, não fuma, não mata, não goba, não faz fraudes em licitação, uma mulher que é guerreira, uma mulher que gosta da população, que nasceu para servir e não veio no poder para se servir, pelo contrário, saindo da minha casa, do meu conforto, para servir a população. Então, eu vou dizer para o senhor, eu sofri muito no meu segundo mandato, tive problemas com a Câmara dos Vereadores, mas, graças a Deus, tenho isso tudo documentado com o doutor Nalini, né, a Câmara me afastou por um período, por causa de requerimento de informações, eu estou até aqui em casa, eu quero fazer uma visita para o senhor, só imagina afastar uma prefeita, eles mandaram, isso é matéria da Folha, 387 requerimentos de informações, e cinco, apenas cinco, né, que tem até um artigo do próprio, o senhor falou do ministro Dilma Mendes, o artigo 4, atrasou quatro dias, a Câmara dos Vereadores, politicamente, eles me afastaram o período, mas, graças a Deus, eu fui no Tribunal de Justiça e tal, doutor Nalini mesmo, esteve lá, me reconduziu, falou, acredite na Justiça, esteve comigo na Câmara dos Vereadores e falando, conheço a trajetória da senhora, confio na Justiça. Então, quero dizer para o senhor que eu sou, realmente, um exemplo de uma mulher guerreira, que ama a política, que ama o meu país e que gosta de fazer as coisas certas. Doutor, eu lhe agradeço muito, estamos chegando ao fim do programa, acho que os telespectadores aproveitaram muito essa observação sobre a presença do meu querido amigo, quando eu fui presidente da Academia Paulista de Letras, o meu secretário-geral era o Nalini, que é o atual presidente da Academia Paulista de Letras, um homem justo, um grande conhecedor e acho que, no seu caso, fez justiça. Quero lhe agradecer muito a sua presença no programa, os telespectadores puderam ver o que é, realmente, aquilo que ela se autodefiniu e que eu concordo, uma mulher guerreira, mas é uma mulher guerreira, uma grande cultura e que fez um grande bem para a cidade do meu querido amigo Márcio, saudoso amigo Márcio, colega de turma, meu e minha mulher, e que, de rigor, foi meu companheiro também no Conselho da Ordem, no Conselho aqui em São Paulo, e foi presidente do Conselho Federal, um cruzeirense que, realmente, como a prefeita, meus caros telespectadores, agradecendo muito a minha convidada, eu os convido agora para assistirem o meu próximo programa no próximo domingo. Muito obrigado.